O Mano Menezes falou que pretende utilizar o Thiago Gagliardo agora no retorno dele desde a Europa no meio do ano. Tem algumas arestas que ele vai ter que acertar ainda antes de poder voltar a jogar pelo Inter. Eu vou te contar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Boa quarta-feira para todo mundo. Que seja um bom dia, ainda que seja esse diazinho meio nublado, quase com chuva, um friozinho. Mas enfim, que todo mundo fique uma boa quarta-feira e um dia maravilhoso, beleza? Quero te pedir, tá chegando? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui no meu canal, tá? Informações de bastidores, informações do Inter. Muito importante a gente poder pegar e trocar essa ideia ao longo de todo dia, tá? Vou dizer para vocês o seguinte, que o Mano Menezes, ele considerou uma entrevista para as rádios da capital, né? Bandeirantes, também a rádio Gaúcha. E entre várias questões, ele falou sobre o Thiago Gagliardo. Thiago Gagliardo, que tem contrato com o Celta de Vigo, do CUDE, agora até o meio do ano, retorna para o Inter para cumprir mais seis meses, né? Porque o contrato ele vai até dezembro, ou então ser negociado, ou rescindir e tal. Thiago Gagliardo, inclusive, que deu uma entrevista falando exatamente sobre isso, né? Que no meio do ano agora ele se reapresenta no Internacional para definir o seu futuro. Ele vai ser utilizado? Ele vai ser emprestado novamente? Ele vai rescindir para poder assinar com alguém? Enfim, são coisas burocráticas e administrativas que ele vai ter que cuidar agora quando voltar para o Inter. Beleza? Beleza! Só que assim, tem umas questões interessantes que a gente tem que pensar no Thiago Gagliardo, tá? Porque olha só, o Thiago Gagliardo, ele faz uma boa temporada no Ceará, e daí o Inter contrata ele. Beleza? Beleza! Até aí tudo bem. Não era o cara que ia resolver, não era o cara que a gente esperava. Meu Deus, é o Ronaldo Nazário. Mas era um jogador que tinha feito uma rodada, um Campeonato Brasileiro considerável até lá no Ceará. Vem com uma oportunidade, né? Porque tinha saído de lá, tinha encerrado o contrato. Aí começa a fazer gols, empilhar gols. Ele praticamente faz gol quase todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da primeira fase do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se tu for ver. Ele tinha 17, 16, 17 gols. Então era quase um gol por jogo, dá uma média triboa. E aí o Cudê transforma ele, inclusive a ponto dele, para a Seleção Brasileira, né? Beleza, até aí tudo bem. Só que daí tem algumas coisas que agora, tem algumas coisas que começaram a ficar complicadas com o Thiago Gagliardo. Thiago Gagliardo se mostrou muito individualista, por exemplo, sabe? Naquelas entrevistas que ele dava no final do campo, que todo mundo chegou inclusive a comparar ele com grandes nomes do Inter, inteligentes, pessoas com cognição interessantes, assim, no microfone e dentro do campo e tal. Fernandão, às vezes, até chamavam ele, falavam que ele era muito inteligente do nível do Fernandão e tal. As coisas começaram a degringolar. Por exemplo, ele teve aquela proposta para ir para o mundo árabe, por exemplo, e a proposta, ela tinha sido aceita, estava tudo ok, estava tudo bem. E daí, o que ele faz? Ele vai lá, limpa o vestiário dele, vai limpar o armário dele, diz para todo mundo, valeu, tchau, um abraço, estou indo embora, isso e aquilo. Só que o Inter não tinha recebido ainda os valores e o Inter já tinha avisado para ele, olha só, cara, não vai, não vai, não faz isso ainda porque a gente não recebeu os valores. Daqui a pouco a gente vai pegar e vai segurar, tu não vai ir, vai ficar ruim para ti e tal. Todo mundo dentro do vestiário soube, todo mundo dentro do Inter soube, imprensa noticiou, bababá, o que aconteceu? Não fechou. Não fechou e aí ele teve que voltar com as suas coisas para o armário, teve que voltar a trabalhar no Internacional e deu toda aquela questão que fica ruim para ele, fica ruim para o clube e tal. Até que para o clube nem tanto, porque o clube não vendeu ele, não repassou ele, justamente porque não tinha a grana no bolso, não tinha a grana na conta. Beleza. Daí tem um outro momento que ele vai com o Paulo Brax, ele está na reserva, ele não está recebendo oportunidades, o Yuri Alberto ali fazendo seus gols também, ganhando seu espaço. e ele chega no Paulo Brax, bate na sala do Paulo Brax e pergunta se ele não vai jogar, porque ele não seria feito mais de palhaço. Ele usa esse termo para o Paulo Brax. Oh, estão me fazendo de palhaço. E aí o que acontece? O Paulo Brax tira ele, ele vai treinar meio que em separado, não é bem treinar em separado, mas ele vai fazer um trabalho já específico, sem o grupo. Ele faz com que, inclusive, tanto a direção quanto o diretor executivo, o próprio Paulo Brax, diz que, olha, tu vai ter que pedir desculpa para o teu grupo, porque tu desrespeitou todo mundo aqui, tu acha que tu é quem, isso e aquilo, deu uma baita no Marceleuma. E daí ele não faz o pedido de desculpas e ele vai embora, né? Depois ele acaba indo para o Celta de Vigo. Ainda também tem as questões de festas, questões de o Inter estar jogando e ele suspenso e ele está na serra, aparecendo em fotos, inclusive tirando fotos em lancha, meio que desafiando a direção do Inter e também os próprios colegas, né? Porque é um desrespeito com os próprios colegas. Então o clima com o Thiago Gagliardo dentro do vestiário não é dos melhores. O Thiago Gagliardo, ele vai ter que aparar muitas arestas para então poder pegar e dizer, sim, vou poder continuar no Inter este meio ano. E até, não só arestas pessoais, né? Mas com a direção, com o Alessandro Barcelos, se tu for lembrar, o Alessandro Barcelos já era o presidente, agora com o Paulo Brax, né? Então essa questão aí do palhaço, por exemplo, também envolve o Alessandro Barcelos, né? De o Alessandro Barcelos ter que conversar com o Gagliardo, decidir as coisas, com o Paulo Brax se decidir as coisas com o Gagliardo. Então tem toda uma série de coisas que tem que ser organizadas a respeito do Thiago Gagliardo. Hoje, a pergunta que fica é, qual Gagliardo volta? O Gagliardo do Cudê? O Gagliardo que encantou o Brasil e foi para a Seleção Brasileira? Bom, daí beleza, esse serve muito, inclusive porque no Inter não tem um 9. E talvez seja justamente por isso que o Mano quer usar o Thiago Gagliardo, para pegar e conversar com ele e, ó, se tu botar a cabeça no lugar, tu vai jogar. Porque eu sei que tu consegue fazer gol, né? O alemão não está dando, o Wesley Moraes não está dando, o alemão, não é que o alemão não está dando, né? O alemão não vai pegar e fazer gol a cada partida, né? É um bom jogador, mas ponto, né? Então o Inter está precisando de um atacante, tem um atacante voltando, não tem porquê não usar. Provavelmente é esse o pensamento do Mano, tá? O Inter que treinou ontem, né? O Inter que também treina agora durante a quarta-feira e começa a fazer os seus treinamentos táticos para enfrentar o Corinthians no sábado, tá? Expectativa, expectativa grande, porque a possibilidade de Rodrigo Dourado com o Gabriel, ela existe. Ainda também existe a possibilidade do Rodrigo Dourado sozinho com o Edenilson voltando e o Pedro Henrique entrando. O Pedro Henrique fez um gol ontem na atividade promovida, né? Tático, técnico, assim, uma atividade de pressão, de bola muito rápido, né? De toques feito em campo reduzido lá no CT do Parque Gigante. Estava lá e pude observar. O Pedro Henrique fez um gol, o Cadorini fez um gol também e o Lucas Ramos fez um gol. A atividade terminou 3x0 para o time sem colete, né? Que não quer dizer muito, né? Não vou nem dizer os times aqui porque não dá nem para pegar e botar assim, ó, esse time é o titular, esse time é o reserva. Era um mistão, basicamente, tá? Mas então fica ligado, cara, nas minhas redes, fica ligado nas redes do Voz do Gigante, fica ligado nos programas que a gente tem também, tá? Ao longo aí de todo o dia. E te digo mais, Life Consórcios, Life Consórcios, tá? Tá precisando fazer um investimento, quer fazer um investimento, botar um dinheiro no bolso, botar uma grana e pensar lá na frente. Fala com o Jonathan, tá aqui embaixo no link, tá? Tem o link para tu fazer uma simulação, tem o WhatsApp do Jonathan para bater um papo com ele também. Vai ali que ele vai te atender muito bem, beleza? Forte abraço, valeu galera! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho